Olá, crianças! Sou a professora Sueli de Severo. Sejam bem-vindas para a nossa aula de História. Vamos juntos? Vamos aprender hoje sobre diferenças e semelhanças entre as comunidades. Nós sabemos que temos diferentes comunidades aqui no nosso município, não é isso? É zona rural, zona urbana. Temos também a zona litorânea, que são as praias. Mas vamos estudar um pouquinho, tá certo? Vamos juntos! Olha a zona urbana, que é referente à cidade, tá certo? Ó, característica dos centros urbanos. Quais são as características? Vocês sabem? Então vamos aprender. Mais oportunidade de empregos, concentração dos serviços públicos, mais habitantes e mais moradias. Tudo isso encontramos na cidade. Essa imagem não representa a nossa cidade, mas os centros urbanos, elas são assim. Tem muitas pessoas circulando, morando, muitos empregos, né? Por quê? Temos muitos prestadores de serviços ambulatórios, farmácias, supermercados. Temos também escolas particulares, temos o que? Cabeleleiros. São uma variedade muito grande de oportunidades de empregos, porque há uma grande concentração de pessoas na cidade. Agora vamos ver as características da zona rural, que é o campo. Nós somos compostos por 72 engenhos. Então, existe muito espaço, não é isso? Olha aí, característica rural. Muito espaço para plantar e criar animais. Poucos habitantes, poucas moradias, poucos empregos, poucas diversões e muita vegetação. Olha, uma coisa compensa a outra, não. Porque temos que ter oportunidade de emprego, né? Nos engenho, o que nós temos? É, o plantio, né? Que é a agricultura familiar, o plantio da cana, a colheita, o tivo. São poucas coisas. Sim, tem poucos habitantes, mas nem todo mundo trabalha na agricultura. Também há muitos espaços entre as casas. Tem uma casa aqui, um sítio, outro bem distante, um do outro, certo? Agora, onde podemos encontrar mais vegetação? Na zona rural ou na zona urbana? O que vocês acham? Isso, zona rural, tem mais vegetação, tem mais árvore, tem mais água, não é isso? E quando tem frutas, né? Mangas, jacas, tem muitas azeitonas, porque tem muita vegetação. Quais são as principais diferenças entre o campo e a cidade? Moradias, vegetação, oportunidades. Vocês acham que é a qual? São todas. Olha a diferença. Na zona rural, poucas casas. Zona urbana, muitas casas. Vegetação, na zona urbana, são muitas, não é isso? Ou pouca? Pouca, não é urbana na cidade, mas na zona rural tem mais vegetação. Então, aqui, oportunidades de emprego. E trabalhar? Não é diferente? Isso, então, na cidade tem mais emprego, mais oportunidade, as pessoas trabalham. É mais confortável também, porque o trabalho na zona rural é no sol quente. É dentro do canavial, não é isso? Então, é até mais perigoso. Então, as principais diferenças são moradias, vegetação e as oportunidades. Todas são diferenças, tá certo? Aqui, observe as imagens e responda. Onde podemos encontrar mais moradias? Na cidade ou no campo? Ou seja, zona rural ou zona urbana? Muito bem, zona, olha, é mais, mais urbana, tá certo? Tem mais moradia. Agora, de olho na nossa atividade, observe a região onde você mora e descreva as suas características. Se você mora na zona rural, observa lá como é que é, tá certo? A temperatura, o silêncio, a natureza, como é que ela age. A mesma coisa se você mora na zona rural. Dá uma observação, escuta aí como é que é, tá bom? Então, chegamos ao final dessa aula importante, onde nós aprendemos as características dos nossos espaços regionais, não é isso? Que é a zona rural e a zona urbana. Para vocês, meu grande beijo e até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho